Quando a gente encontra Deus, quer ficar cada dia menor, quer ver Deus cada dia maior no coração de cada pessoa. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande luz, diz o que disse João ao falar de Jesus. Não, 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 não sou a luz, mas conheço quem dela veio, sou somente um religioso. Não, 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 não sou a luz, mas conheço quem dela veio, sou somente um religioso. Quando a gente encontra Deus, todo dia lhe pede perdão, e do fundo do seu coração, se entrega a Deus e nele confia. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande luz, diz o que disse João apontando Jesus. A verdade não sou eu, e também não sou o caminho, sou apenas uma seta, sou apenas um profeta. Sou apenas um profeta. Quando a gente encontra Deus, coração não consegue calar, vai aos outros, vai testemunhar o quanto é bom viver de esperança. Quando a gente encontra Deus, quando vive de verdade o verbo amar, pede perdão e perdoa, e não quer mais pecar. Também eu sou filho seu, em Jesus eu fui libertado. Perdoei, fui perdoado, perdoei, fui perdoado. Também eu sou filho seu, em Jesus eu fui libertado Perdoei, fui perdoado, perdoei, fui perdoado Também eu sou filho seu, em Jesus eu fui libertado Perdoei, fui perdoado, perdoei, fui perdoado Perdoei, fui perdoado, perdoei, fui perdoado